Quase que acabo com a minha vida Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vão ficar a solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não falto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei com você Pode chorar, mas eu não falto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei com você Quase que acabo com a minha vida Você me fez no beco sem saída Por quê? Fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Eu se maltrato o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Obrigado.